Música Componente de segurança ambiental, aula 4, CIPRA e planos de contingência e emergência. Então, CIPRA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, o que é CIPRA? Segundo a Norma Regulamentadora 05, a CIPRA é uma organização ou representantes do empregador e dos empregados, dimensionada conforme o quadro 1 da própria NR5. A CIPRA tem como objetivo a prevenção de acidentes de trabalho e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde ao trabalhador. A CIPRA é regulamentada pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, nos artigos 162 a 165 e pela NR5, contido na portaria 3.214 de 78, do Ministério do Trabalho. Constituída de uma CIPRA. Como você viu, a CIPRA é constituída de representantes do empregador e do empregado, mas nem todas as empresas precisam de CIPRA. Depende do ramo de atividade, então você tem que consultar o quadro 1 da NR5 para saber o número de membros que acompanham a CIPRA, que é de acordo com o número de funcionários de uma empresa, ou seja, quanto maior a empresa, maior o número de pessoas dentro da CIPRA. Pois conhecido o número de membros que deverão constituir a CIPRA, é necessário que haja uma eleição entre os funcionários da empresa para definir os representantes dos funcionários da comissão. Para o representante do empregador não é eleição, mas designado diretamente pela direção da empresa. Ter uma CIPRA constituída na empresa é algo muito importante, e os funcionários que a representam devem exercer o cargo com responsabilidade. Afinal, muito da segurança dos seus colegas de trabalho e de patrimônio dependem da atuação dessas pessoas. Entre as principais funções do membro da CIPRA, que também é chamado CIPERU, são identificar os riscos do processo de trabalho, elaborar um mapa de risco, com a participação do maior número de trabalhadores com assessoria do SEGIT, que é Segurança e Saúde e Medicina do Trabalho, quando houver. Realizar periodicamente verificações dos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO, PCMSO, IPGR e de outros programas relacionados à segurança e saúde do trabalho. Então, funções da CIPRA. Promover anualmente, em conjunto com o SESBIT, a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, CIPAT. Quanto ao SESBIT, trata-se dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Essa função é regulamentada pela NR4 e é exercida por profissionais dedicados, como técnicos de segurança e engenheiros de segurança, além dos médicos. A CIPAT, por sua vez, é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Durante esse período, a empresa proporciona aos seus colaboradores momentos de informações a respeito de prevenção e conscientização. Podem ser feitas por gincana, palestras, treinamentos e teatros. Enfim, todo tipo de atividade que sirva para conscientizar e alertar os trabalhadores. Resumo, você viu nessa aula a importância tanto da CIPA quanto da CIPAT na vida dos trabalhadores. Plano de Contingência Nesta aula, você conhecerá o que é plano de contingência, a sua importância e para que implementá-lo. Você também vai ver que ele está relacionado ao GRO, Gerenciamento de Riscos Ambientais. Contingência é a possibilidade de um fator vir a acontecer ou não. É uma situação de risco existente, mas com grau de incerteza quanto da sua concretização. Uma possibilidade. Resumidamente, as condições necessárias para uma contingência são possibilidade de acontecimento futuro, resultante de uma condição atual, incerteza sobre as condições de operações envolvidas e a resolução dessas condições quando envolvem eventos futuros. Segundo a NR9, a implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, visa a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores, por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequentemente, controle da ocorrência de riscos ambientais, existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. O plano de contingência é um documento onde estão definidas as responsabilidades estabelecidas de uma organização para atender a uma emergência e contém informações detalhadas sobre as características da área envolvida. O intuito do documento é treinar, organizar, orientar, facilitar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências normais. Plano de contingência ambiental Nas empresas e nas cidades podem ocorrer diversas situações onde seja necessário usar um plano de contingência, como incêndio, epidemias, enchentes, deslizamentos, ataques virtuais, falta de energia elétrica, etc. Basicamente, no plano de contingência, é necessário identificar a situação que oferece riscos, verificar o tipo de ações que devem ser tomadas, caso isso ocorra, e descobrir quem é o responsável pelas ações. Um exemplo no quadro a seguir. Contingência Evento Aumento dos níveis dos rios A e B em decorrência da chuva Ação Comunicar aos responsáveis pelas comunidades em beirinhas Responsável Técnico e assistente de plantão Descrição Disponibilizar veículos e fichas de cadastro para técnicos de plantão Responsável Usuário gestor do sistema, veículos Segundo exemplo Evento Queimada de área rural, com risco de incêndio, em casas na comunidade A e B Ação Acionar imediatamente o corpo de bombeiros e o registro de saúde Responsável Técnico e assistente de plantão Descrição Efetuar o combate a incêndio Prevenção a danos e eventuais vítimas Responsável Corpo de bombeiros militares do Estado Existem vários modos de elaborar um plano de contingência ambiental O importante é seguir as orientações da NR9 e sempre procurar as orientações profissionais do SESMIT Resumo Você viu nessa aula o que é um plano de contingência ambiental, PCA Aprender que o PCA está relacionado à prevenção de possíveis acidentes ambientais Ficou também sabendo que o PCA deve ser elaborado com o auxílio dos profissionais do SESMIT E conter as ações e o nome dos responsáveis pela implantação dessas ações Plano de emergência Aqui você vai ver o que é um plano de emergência e como este se diferencia do plano de contingência Saberá também o que deve ser feito para que o plano de emergência tenha sucesso Diferente de um plano de contingência que tem relação com a prevenção de acidentes ambientais O plano de emergência é aplicado quando o acidente já aconteceu Atuando para minimizar os impactos Segundo a definição mais usual Emergência é uma ocorrência indesejável que pode apresentar-se devido a uma falha humana De equipamento, de processo ou de fenômenos naturais Com danos pessoais à propriedade e ao meio ambiente Requerendo pronta eficaz a ação do controle Plano de emergência ambiental pode ser aplicado para socorrer vítimas de um sinistro Como enchentes, deslizamento de terra e incêndios Isso pode acontecer tanto no meio urbano como no rural e também nas indústrias Um bom exemplo de plano de emergência é o que se utiliza em casos de incêndios Há um plano de evacuação das áreas, sob riscos E as pessoas são treinadas para agirem nessas situações Placas indicativas e luzes também orientam nesses casos Tudo isso deve estar previsto no plano de emergência ambiental Para que o plano de emergência tenha sucesso Não basta apenas que tenha sido bem elaborado É necessário que as pessoas e os funcionários envolvidos conheçam o plano E saibam direitinho o que fazer O treinamento em situações de emergência é fundamental para que se tenha êxito Nas ações definidas, isso implica em salvar vida e patrimônio da empresa E uma emergência médica é fundamental que os membros da CIPA saibam o que fazer E a quem recorrer em tempo hábil na hora de socorrer o ferido No caso de incêndio é necessário que haja uma brigada contra fogo Equipada e treinada para dar o primeiro combate ao incêndio Ou que as pessoas saibam manusear os extintores de incêndio Também as pessoas devem saber como evacuar a área e acionar o corpo de bombeiros o mais breve possível Então você viu que o plano de emergência difere do plano de contingência Por atuar numa ação que já está acontecendo Ou seja, o sinistro já aconteceu Na elaboração de um plano de emergência é necessário prever situações E ações para responder rapidamente ao sinistro E assim salvar vidas e patrimônio Ficou sabendo da importância do treinamento e do conhecimento do plano de emergência Por parte de pessoas que estão sujeitas às ocorrências